Opa, e aí? Hoje a gente vai ver casais no Free Fire É, eu sei que esse tema de vídeo é um pouco pesado pra algumas pessoas Principalmente pra mim que vou ter que reagir e editar esse vídeo É o sofrimento em dobro E muito provavelmente esse vídeo aqui nem vai tá monetizado Igual o último que eu postei aqui no canal O Youtube tá deixando a gente pobre Quer ficar pobre? Faz o canal no Youtube Daqui uns dias eu vou ter que achar um trabalho CLT Mas enfim, nesse vídeo aqui vai ter muita coisa cringe Então se você for sensível a esse tipo de coisa, nem assiste isso daqui, cara E eu tô falando sério, eu vou até colocar um pouquinho do que a gente vai ver hoje Só pra você pensar se você realmente quer assistir esse vídeo O que foi que eu te fiz, amor? O que foi, bebê? Hum, me desculpa, se eu te fiz mal alguma coisa É, pois é, esse tipo de vídeo que a gente vai ver hoje Como que deleta o canal? Você já pensou em assistir seus animes, séries, filmes favoritos Ou até mesmo o jogo do seu time de coração? Sem aqueles anúncios chatos em sites duvidosos Que só de você olhar você já pega 200 vídeos diferentes Bom, a UniTV é um aplicativo em qual você pode assistir tudo isso de forma segura Sem falar que eles têm mais de 280 mil conteúdo diferente Sério, isso é muita coisa Lá você pode terminar seu anime favorito Ou até mesmo relembrar daquela luta épica do Rock Lee vs Gaara Se você quer ter acesso a tudo isso, não perca seu tempo E acesse o primeiro link da descrição Ah, e a UniTV está disponível para celulares e TVs Então já corre na descrição e baixa aí Agora bora continuar o vídeo Vamos aqui no TikTok e procurar por Casais Free Fire E pronto, agora tá aqui ó A oitava praia do Egito E deixando bem claro que eu não tenho nada contra quem namora no Free Fire Se você namora no Free Fire, foda Era pra você namorar e ficar quieto no seu lugar Mas você resolveu fazer um vídeo e postar no TikTok Então agora a gente vai rir da sua cara Existe uma coisa no Free Fire chamada Doom Na verdade não é só no Free Fire, né? Tem vários jogos por aí Só que a comunidade do Free Fire leva a palavra Doom muito a sério Pra eles Doom é sempre uma menina e um menino Raramente vai ser duas meninas ou dois meninos Mas quando junta dois meninos Moleque é só capa de qualidade Amor, eu estou grávida Ai, meu briseiro abelhão, ágil invertido Menina também, menina dá muito capa também Menina dá muito capa E o Doom do Free Fire é muito mais do que só jogar com a pessoa Além de você jogar com a pessoa Você tem que passar seu número no WhatsApp Mandar foto da Boom Mas isso daí é só se você perder o X1 Ai você tem que mandar foto da Boom Você não pode jogar com nenhuma outra pessoa E o mais absurdo de tudo Você tem que fazer GF Gêne meu nome, gêne É sério, todo Doom do Free Fire faz GF É sério, cara Eu já vi pessoas em um squad fazendo isso E elas não têm vergonha Faz pra todo mundo ver mesmo E foda-se E sempre nesses Doom do Free Fire Tem que ter aquela menina que força a voz Força a voz pra ficar fofinha Mas não fica fofinha Isso é irritante, fila da... E tem os caras também Que forçam a voz pra ficar grossa Igual meu... Calma aí, paisão É impressionante como a comunidade de Free Fire Conseguiu estragar o que significava Doom Se você falar pro seu amigo Que você tem uma Doom no Free Fire Ele nunca mais vai falar com você E se seus pais descobrirem Você vai ser expulso de ca... Brincadeira, eles não vão te mandar pra fora de casa Eles só vão te mandar pra uma casa nova Mas enfim Vamos reagir a esses casais do Free Fire E vamos ver se a gente aprende alguma coisa Porque aqui nesse canal A gente sai mais inteligente do que a gente entrou Quer dizer... Sai mais bom Geminacal pra ver a reação dela Hashtag Free Fire Hashtag Casal FF Não, comece O que foi? Não, do nada o cara Geminacal Me pergunta o que que foi Assim, Wilson FF Eu acho que você Geminacal do nada, né? Mas eu só acho Você tá bem? Depois dessa eu tô ótima Depois dessa eu tô ótima A menina devia tá mal pra caramba Pelo, capa E hoje em dia é só puta Devia mudar o nome do jogo de Garena Free Fire pra Garena GF Ai, Bolsonaro Aí uma pessoa foi lá nos comentários desse vídeo E comentou É o Biel, né vida? Aí o Wilson FF foi lá e respondeu Vai procurar o que fazer, seu sem futuro Aí o Matheus foi lá e respondeu O Wilson FF O cara web namora, faz GF e ainda chama o outro de sem futuro Ver jogadores de Free Fire brigando é entretenimento puro, cara É a melhor coisa pra se ver O primeiro casamento oficial do Free Fire Oficial Eu acho que essa palavra é um pouco forte, né não? Me sinto tão amado e isso faz bem Os bonequinhos dando um passinho de cada vez Todo duro Não é possível o negócio dele Você foi como um dilúvio de amor Ai, que lindo, cara Nossa, até repiou aqui, nossa Que lindo A dona Cida de 55 anos E o João Paulo de 62 anos Estão casando no Free Fire Ai, que emoção Aí, ó Pra quem não tem dinheiro Ou não quer gastar dinheiro com festa de casamento Casa no Free Fire É de graça, pô Chama seus amiguinhos pra ficar olhando lá A cerimônia e pronto Casamento patrocinado pela Garena Free Fire Tag de casal parte 2 Eu fico apelado aí, por favor Quem é mais bonito? Meu Deus, você não deixa nem terminar Quem é mais bonito? Pá, toma uma dosada aí na sua cara A menina não deixou o cara nem terminar de processar o que ela falou Só atirou Você é o mais bonito Foda-se Quem é mais gada? Mentira! Quem é mais gada? Pá, agachadinha na pela pato Foda-se Aí você vai olhar os comentários E tem pessoas comentando esse tipo de coisa aqui, ó Ah, que lindos Chupo muito Chupo muito Chupo, não é chupo não, galera Meta Perfeitos Aí ela foi lá e respondeu Obrigada, filha linda Filha linda? Você pode ensinar como grava sua voz e a voz dele, por favor? Ô Santos, eu não sei se você sabe Mas existe uma coisa chamada gravador de tela É só você ir na Play Store e pesquisar gravador de tela E se você não sabe o que esse aplicativo faz Ele grava a tela E é isso aí, cara Espero ter te ajudado A cara torta da personagem A cara toda torta Ah, vai ter, mami Amor, amor, vem cá Tenho uma coisa pra te contar Vem cá Acho que você vai gostar Faz coração pra mim O que, amor? Amor, faz coração pra mim Toma aí seu coração Tá acontecendo alguma coisa? Por que você não fez coração pra mim? Ah, não tá acontecendo nada Eu só não tô no clima Ah, e por que você não fez coração pra mim? Tá acontecendo alguma coisa? Não tá acontecendo nada não, amor Eu só não tô no clima Ah, a gente não tava acordando pra se ver o final do ano? Pois é Sim, eu lembro A gente combinou de eu e aí, né? Pois é, mas eu decidi ir aí E eu até comprei essa passagem Como assim você comprou a passagem? Comprei Não, mano Você não pode vir pra cá, não Uma coisa da minha vida Que você não sabe Eu nunca te contei Não tô acredita no nisso, não Então já conta E já o que que é Ah, velho Essa história é muito complicada Porque se eu te contar Tenho certeza Eu vou perder você Você já tá me perdendo pelo fato De eu ter gastado mil e quinhentos Numa passagem E tá me escondendo algo Mil e quinhentos reais Numa passagem? Mano Com mil e quinhentos reais Eu comprava muitos ebooks Então é que Eu sou casado Como é que é Tu é casado E só vem me dizer isso agora E como é um governo Nós dois É a hora do que eu dormi E eu tenho tempo pra você Mano Você só pode ser piada Esquece que eu existo Nossa Que vídeo bom Nem foi combinado Eu tava acreditando Até o cara falar Que é casado O cara joga Free Fire E é casado Óbvio que isso aqui é mentira Tratando meu neném mal A partida toda Amor Começa logo aí Demora do dia Oxi A calda do cara tava ruim Parecia que o microfone dele Era uma batata E do nada A calda dele fica boa Que Que tem cara Olha isso Já tô morrendo Que foi que eu tinha feito Amor Olha lá De novo ficou ruim Parece que ele tá falando Com o megafone na mão Olha o carro Dona Nome E as pessoas Zoando os dois Nos comentários Amor Por que você tá fazendo isso comigo Oi moça 2024 Tá Ninguém pode saber Que eu vejo isso Eu queria mudar Eu queria mudar Há cinco minutos atrás Eu era feliz É cara Eu concordo com você também Antes de clicar nesse vídeo Eu tava mais feliz Bom esse foi o vídeo A gente viu bastante coisa estranha hoje E se você chegou até aqui ó Deixa um like no vídeo Se inscreva no canal E comenta qualquer coisa aí embaixo Só pro YouTube poder divulgar esse vídeo Pra mais pessoas E esse daí é meu Instagram Se você quiser me seguir Ou mandar uma mensagem lá pra mim E é isso cara Não jogue Free Fire Transcrição e Legendas por Querida Criança